Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui em uma super manada de puertasauros Sério, tem muito puertasauro, olha aqui, tem mais alguns puertasauros se reunindo para a gente Eles estão chegando aqui pouco a pouco, mas já temos uma manada bem grande aqui, caraca tem muito Eu estou aqui de macho, eu sou o único macho aqui atrás, tem 3 fêmeas Ali na frente tem mais 2 fêmeas, não, 1 fêmea e 3 machos, lá é invertido Também está chegando alguns outros puertasauros por aqui, sério mesmo Olha o tamanho que só faltou para os filhotinhos aqui para fazer uma manada completa e épica, sério Vamos lá, vamos marchar aqui, botar medo em toda criatura terrestre que ousa se aproximar dessa vastidão gigante Cara, que empolgado né galera, aqui é puertasauro empolgado Vamos lá, com licença aí fêmeazinha, um pouquinho para o lado aí por favor Vamos lá, aí ó, perfeito Também estou meio cansado, então eu tenho que deitar e recuperar um pouquinho da minha estamina Para a gente ter que descansar um pouco, mas a galera aqui não vai parar O líder ali está frenético, ele quer chegar porque quer naquele lago Olha lá na frente tem um puertasauro, olha lá Olha ele lá, parece até um monstro do lago Nesda longe No meio das árvores Vou só passar aqui para o lado, com licença arvorezinha Licencinha, estou aqui por último aliás Vou aproximar um pouquinho mais Quero chegar aí Calma aí galera Esperem Estou aqui para trás, estou abandonado aqui Tem mais dois puertas que eu estou vendo aqui, já estão lá no lago aliás Vamos ir com calma, vamos na manha Vamos relax da maciota Em passos super lentos Mas a gente vai chegar lá um dia, quem sabe Vamos lá, as pegadas aqui no chão Eu duvido que tenha algum carnívoro que vai ousar chegar perto Claro que sempre tem né, mas Ele vai saber aonde vai estar se metendo No meio dos gigantes Estou escutando o espino já E agora a pouco eu escutei um T-Rex Vamos caminhar aqui, vamos tranquilo, vamos tranquilo Caraca, olha isso Chegou uma segunda manada de puertasauros Que tinha no lago aliás Agora estão com a gente Se reunindo Olha que bonito, caraca Gigantesca velho, gigantesca Agora sim, é uma super manada de puertasauros Sinistramente bem coordenadas Já está chegando aqui ao meio dia Aliás, o sol está quase aqui No meião Ali do lado eu já estou vendo um giga Parece umas formigas aqui perto da gente Tem ali também um Carnotauro Tem um T-Rex, um Acro ali E olha isso, caraca Suprema manada de puertasauros, sério Caraca velho Olha aqui, tem uma formiga passando aqui no meio das pernas Vai pra lá, dá uma rabada Eliminar esse bicho Ih, vou ameaçar Vai pra lá O cara passando aqui no meio Ele só não ataca com ele porque ele é até Pelo menos por enquanto ele não foi hostil Não mordeu ninguém Está passando um Debo ali no meio Olha ali Com licencinha aí Com licencinha que eu não quero pisar em ninguém Vai pro lado Nossa Quanto bicho aqui, quanto puerta Vamos ficar Debo aqui e achar um lugar pra gente Com licença Acho que eu vou pisar em alguém aqui sem querer Com licença, por favor Dá licença que eu estou passando Dá licença, vocês vão passar água aqui Vamos lá então, vamos acompanhar a galera Vamos lá Caraca velho, olha isso Está chegando nevoeiro também junto Vamos ficar aqui no meio Acho que aqui é legal ficar Olha, tem um aqui passando Cuida pra não se afogar aí brother Não fica muito perto também Porque a galera aqui é meio loucona Aqui ó, acho que aqui é bom ficar Ih, ameaçaram ali um Acho que ameaçaram um puerto ali Acho que foi aquele acro até Tem um espinossauro ali de boa também Vamos ficar por aqui né A gente já recuperou na verdade toda a nossa estamina Cadê? Caraca, olha isso Tem muito puerto, sério Muito puerto Cara, eu nem afundo na água Não chega nem no meu Sei lá, não chega nem no meu corpo direito Olha isso A galera está frenética Caraca, se assustaram também né Com a quantidade de puerto Olha o sucumimos Passando aqui no meio Está ameaçando o que o sucumimos? Está gritando pra quem? Vai pra lá Caraca, agora a galera dominou aqui É terra dos gigantes Sai pra lá que a gente está passando Vamos pra lá Dá licença aí Dá licença Quem estiver na frente vai ser pisoteado sem dó E piedade Vamos marchar A galera está indo pra lá agora Vamos acompanhar então Eu nem sei quem mais é o líder aqui Porque me perdi do meio da galera Olha isso Vamos lá O diabo aqui no meio ainda Ainda não foi pisada por ninguém O parasauro ali também Tem até um bril ali Olha o espino O espino tem coragem O espino tem coragem Ousando Caraca, olha isso que da hora Isso aqui está me lembrando até do documentário O nosso mundo já foi dominado pelos dinossauros Olha quantos saurópodos aqui Quanto portassauro Sai atropelando todo mundo agora também Vou ficar aqui agora recuperando um pouquinho Deixar a galera passar na minha frente Pode passar aí Passa na minha frente Está tranquilo Vou ficar meio que para o fundo aqui da fila Tudo é boa Aqueles carnívoros ali eu meio que Não gosto muito deles Porque pode ser que algum deles Queira pegar alguém aqui da manada Vai ser difícil defender Porque a velocidade extrema Do nosso portassauro é sinistra Ih, olha ali o espino na posição de bote O que é isso? Eu espero que ele não esteja pensando em caçar um saurópod, velho Espero que não tenha isso em mente Eu acho que na verdade ele quer pegar alguns daqueles herbívoros ali no meio Pode ser também, né? Aqui nossa galera está marchando ainda Toda é boa Olha ali ó, tem um estego Ó, do outro lado ali tem um acro em posição de bote Vou ameaçar o meliante Acho que a gente não está vendo, mas Estamos com os dois olhos bem atentos Para você mesmo aí E aqui do lado está o espino Caraca, o espino de fato parece uma formiga O tamanho do bicho, velho Comparado a gente Não é nada Ih, olha lá o para Caraca, o para acabou de bater no austro-haptor Que eu vi daqui de cima Eita Eita A galera está meio Está meio hard aqui, né? Está braba Agora ali o estego está lutando com o acro Enquanto isso a gente fica só aqui observando Tomou uma rabada Ó, está dando rabada ali ó O portassauro Deu uma rabadinha Ih, rapaz Começou a treta aqui no meio Vou dar um pisão Vou dar um pisão Aí ó, já dei um pisão para Para ameaçar Pronto Vamos deixar agora essa carcaça de acro para o espinossauro Pode ficar para ti aí Não sou carnívoro O outro pisando em cima Não está nem aí ó Caraca, é muito apertado passar aqui no meio Nós conseguimos chegar do outro lado Mais dois Portassauros ali Tranquilo Vamos lá galera Vamos ligar o nosso mito aí Bora Dois mil anos depois Aí ó Depois de uma centena de séculos Conseguimos chegar no laguinho Pelo menos próximo dele agora Pera aí Consegui dar incríveis Dez passos Então está tranquilo Ih, rapaz Estou tomando interferência aqui da construção humana Quero saber Vamos sair daqui Para o lado Ali o estegossauro está bem machucado Coitado do para Do para também Deve estar meio machucado Tem uns trilhos aqui do lado Olha o austro ali ó O amigo daquele austro ali Tinha tomado uma cabeçada Um chute Do parasauro E voltou para se cobrar Ele está agachado ali do lado do para Pelo menos E lá no fundo Estamos de boa Olha aqui A galera aqui também se refrescando Tranquilo Está vindo alguns outros Que ficaram lá para trás Mas bom pessoal Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Não esqueçam de principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E assim ficar por dentro De tudo o que acontece Aqui no canal E também destes épicos vídeos Que virão ainda para vocês Lembrando que a gente tem O nosso discord E as tirinhas lá Que o pessoal pega Pelo menos é o Theo que faz Ele pega algumas partes Interessantes do vídeo E transforma em tirinha Muito da hora Então espero que vocês Que vocês tenham gostado Valeu a todos Até mais E tchau Fui Vamos ficar aqui Se refrescando por enquanto Tchau E aí E aí